E aí, organizada? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. A intenção, gente, é continuar trazendo informações aqui pra vocês, tá? Sobre o mundo da Profissional Organizer, sobre o mundo da organização nas casas, enfim. Pra isso, eu peço que, antes de mais nada, você ative aí o nosso sininho pra que você seja lembrada todas as vezes que a gente subir um vídeo novo, que são todas as terças e todas as quintas-feiras. Deixe seu comentário após você nos assistir, porque é muito importante eu entender se você está gostando, tá? Então, compartilha também com alguma pessoa que você acha que vai gostar bastante. E olha só, hoje eu vou falar pra vocês sobre 10 curiosidades de uma Personal Organizer, gente. É isso mesmo. Coisa que acontece ali nos bastidores e que você, né, que é cliente, ou uma futura cliente, ou uma futura profissional da área, ou que já é uma Personal Organizer, vai entender, né, o que acontece aí. Bom, gente, então vamos lá. Eu até anotei aqui, vou lendo aqui rapidinho pra passar pra vocês. Primeira coisa, nós passamos fome. É isso mesmo, gente. Passamos fome, sim. Por quê? Nós temos prazo pra entregar o projeto. E a gente cai tão de cabeça, e o tempo passa tão correndo quando a gente tá organizando a casa de um cliente, que quando a gente vê, já foi o momento de comer, já passou o horário de almoço, não passamos fome por causa do cliente, mas sim por causa da nossa vontade de entregar, né, o projeto ali no prazo, ou até mesmo antes do prazo que a gente combina com o cliente, tá bom? Segunda curiosidade, a gente passa calor. E por que passamos calor, Paty? Gente, olha, eu falo muito de ética. A gente não pode chegar na casa das pessoas ligando os ar-condicionado, porque na maioria das vezes o cliente sai pra trabalhar e deixa a gente à vontade na casa dele, não é mesmo? Então, não posso sair ligando o ar-condicionado. Então, a gente geralmente passa calor, sim. O terceiro, a gente sofre muito quando algo se quebra. Pois é, gente. Ninguém quebra alguma coisa porque quer, não é verdade? Então, acidentes acontecem. Fazemos de tudo pra que isso não ocorra, mas em algumas situações é inevitável. Então, assim, a gente sofre bastante. A gente precisa de quase que uma sessão de terapia pra poder entender como que a gente conseguiu deixar um copo da mão escapar, por exemplo, tá bom? Então, sofremos demais com isso. Mas, graças a Deus, os clientes são sempre muito compreensíveis. Quarto, na maioria das vezes, trabalhamos duas diárias num dia só. É isso mesmo, gente. P.O. Chega em casa com o calcanhar estourado, com a perna doendo, porque a gente trabalha muitas vezes, duas diárias num dia só. O que é duas diárias? São oito horas vezes dois, dezesseis horas. Eu, por exemplo, já saí de casa três e meia da manhã pra ir trabalhar em outra cidade e chegar às onze da noite, tá? E aconteceu isso várias vezes, da gente acordar e ir trabalhar sete horas da manhã e ficar até uma, uma e meia da manhã trabalhando sem parar. É outra curiosidade também que poucos conhecem. Quinta curiosidade. A nossa casa, gente, é organizada. A casa de uma profissional organizer, ela precisa, antes de mais nada, ser o espelho pras pessoas que frequentam pra nossa família, não é mesmo? Mas, também, nós somos mulheres, que temos filhos, né? Que temos esposa e temos clientes. A gente trabalha fora. Então, na maioria das vezes, a nossa casa também precisa de uma manutenção. Então, eu, Pathy, como eu tenho uma bebê em casa, eu ando contando com o apoio da minha equipe. Elas vêm na minha casa e me ajudam rapidamente a fazer uma manutenção e voltar as coisas pro devido lugar. A sexta. Gente, isso é curioso, tá? Eu estou na profissão há oito anos e, até hoje, todo novo projeto me causa um certo tipo de ansiedade. Que tipo de ansiedade, Pathy? Muita coisa. E eu fico assim, ai, será que eu vou dar conta? Será que a gente vai dar conta? Bom, resumindo, isso é até hoje. Então, pra você que é novata na área, tá? Fica tranquila, porque isso acontece bastante, tá? Sete. Gente, a gente, toda P.O. tem o carro bagunçado, gente. A maioria de nós, P.O.s, temos o carro bagunçado. Porque a nossa vida é muito corrida, tá? A gente coloca as coisas no carro, produto de organização, gabarito, enfim. Acontece muito isso e o nosso carro acaba que ficando desorganizado, organizer ou organizada. Isso acontece, infelizmente. Gente, oitava situação, curiosidade também que acontece com a gente. Claro que nós, antes de iniciarmos um projeto, o que vale é ouvir atentamente o que o cliente nos pede, tá bom? Então, a gente vai lá. Depois de ouvi-lo, a gente vai fazer a adaptação da organização. O que acontece algumas vezes? O cliente chega e pede pra mudar tudo de lugar. Gente, nós olhamos uma pra cara da outra, assim, né? Com muita descrição. E bora lá, vamos mudar tudo de lugar também. Mas não é simples assim. Isto pode nos custar horas e horas de trabalho. Nona curiosidade, tá? Quando encontramos alguns objetos inusitados pela casa. Haja descrição e bora lá fazer uma cara de paisagem como se fosse tudo tranquilo, tudo normal. Discrição. Estamos numa área que não nos pertence. Então, ó, bico fechado, muda, calada. Décima curiosidade, gente. Essa eu ando encontrando cada vez mais na casa das nossas clientes. Que é a organização pet. Gente, é isso mesmo. Tem cliente que tem um cômodo da casa próprio pros brinquedos, pras roupinhas e acessórios como perfuminho, lacinho de cabelo, coleira, gente. Dos pets, dos animaizinhos. Então, cada dia que passa, nós profissionais da área, nós estamos tendo que olhar o projeto com mais cuidado quando tem pet na casa. Desse jeito que eu tô falando pra vocês. Porque ali vai produto de organização, colmeia pra colocar as roupinhas dos pets. Enfim, gente. É um charme. É muito lindo lidar com isso daí. Bom, poderia ficar aqui citar facilmente mais 10 curiosidades do nosso mundo da Personal Organizer. Mas deixamos isso pra um outro vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários aqui que isso é muito importante pra nós organizadas. Te vejo no nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí